Coronavirus Oh Mario Estás-me a ouvir? Oi Dispensivo Pessoal vocês estão-me a ouvir na live Matinense! O que é que dizes? Matinense estás mudo! Eu não estou mudo mano! É sim que se dança! Eu não estou mudo mano! Puta eu não estou mudo mano! Eu não estou mudo mano! Pessoal vocês estão-me ouvindo a live! Eu não estou mudo mano! Espessivo! 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 E aí Matines? Tô. Puta, fala comigo quando eu te chamo. Eu tô falando contigo, mano. Eu tô chamando Matines à bué. Ah tá, mas eu tava a responder, mano. Ok, mano. What the fuck, meu? Vá, bora. Vá, bora lá então. Vá, arranca lá, arranca com isto, pessoal. Desta vez, ok? Onde? Indias. Onde? Indias. O que é isso? Tens de dançar, puto. Não dançar? Sabes dançar à índia ou não sabes? Não. Como é que se dança à índia? Fazer aqueles movimentos assim. Ah, eu consigo ver perfeitamente, puto. Ai, ah, pois é. Meu Deus, olha. É puto, não sabes dançar à índia, mano. É linguagem gestual e... e linguagem... de cegos, mano. É tudo, é tudo. Percebo tudo. Gestual... Tudo que for linguagem de cegos eu percebo. Ah, estou a começar a dançar cego. Estou a começar a dançar cego. Estou a dizer linguagem. Não estou a falar de dança cego. Tens de dançar, puto. Temos para aqui a falar. Dança lá, mano. Dança lá uma beca só. Não, avanta-te mesmo, avanta-te mesmo da cadeira, puto. Não, puto. É um desafio, mano. Não. Não pode ser assim. O desafio tem que ser com um x número de likes. Ah, então pronto. Então, vamos fazer isto. Calma, calma. Pronto. Cinco pessoas a ver neste momento. Vinte likes. Não, não, calma. Onze likes. Não. Calma. Vinte likes e vamos... O específico temos de dançar a música. Esta é a música, pessoal. Esta é a música. Vou pôr aqui um bocadinho. Ela ouviu a música. Aves esta a música? Já, já a vi. Já a vi um micro acu... Tu, micro? Sim. Não me usa. O meu micro acu... Eu baixei o teu micro, mano. Fala. Sim, 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 sim. Boas. Fala. Fala. Excessivo. Outra vez, mano. Ah, é assim que se dança, puto? Como estava a fazer? É, mano. Mas tens de estar à vontade, mano. É assim, puto. Mas aos... Já ouvimos muito. Não, aos vinte. Só ouvi agora, Martínez. Aos vinte. Aos vinte likes, já sabes, puto. Aos vinte? Em получится? Nós temos muita sexualidade, situações e também usados. Então ouviu rslevespo. Tô pronto e Ge persönuomó isso de wholeурện. Um tanto, voltou, a trabalho Ihre educação. É,我不知道 parakasis, linguáte o poder da相ual r produto émontada. Eu fixei os meus atos que estão praHighemente na segunda lei. Eu fixei as... Eu fiz intenso. E aí 60 likes para a última vez E dançamos nesta vez 3 minutos Isso foi só uma amostra Esta vez dançamos 3 Vamos ver outro tipo de música Antes de mais Ah não, sei da maneira que seria Não interessa Não vai se dançar na mesma Espera aí vamos ver outra música Vamos ver outra música Calma lá Vamos ver outra música O mesmo género? Oito 3, o que achaste? 0 a 10 Oito 3 Olha é mesmo esta Celebração da favela mano Samba De veras interessante Olha, ouçam, ouçam Mano não sabem fazer a mesma coisa Eu tenho que olhar aí na brinca Taekwong Matem Matem Vem volta Uhuuu, olha a chama, olha a chama Link Link Diga, diga Link, o link, o link Ele agora não usa muito S, usa mais Discord Bem pessoal Está na hora de dançar, vamos dançar um sambazinho Expressivo 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 Não está ali, Jesus Não está com isto Esta live está-me a tornar autista Autista? Não dá nada Ah, pau facas Bora, bora puto, bora Expressivo Vou começar a pôr a luz Autoestivo Autoestivo Bem, vou só pôr aqui pessoal É assim, eu tenho pouco espaço Vocês podem ver, não é? Por isso, vou pôr só assim Ok? E bem, bora lá Estás pronto Expressivo? Agora foi o Expressivo Imbora Nossa Expressivo Expressivo, dança ai Uhuuui Bro, acho que quer ver isso Na bolsa, vais ver mano Vamos dançar aqui um samba mesmo Fantástico mano Vai expressivo, mete lá ai na web mano Qual é que eu uso as máscaras? Não está a usar máscaras mano, WTF Vá lá, anda lá Usa uma qualquer mano Por que não vai ser esta? Usa a tua Um jovem garoto tem que ser ruim Coz eu sou brown E não os outros coloridos Que a polícia pensa Eles têm a autoridade De matar uma minorita F*** essa chique Coz eu não quero Pá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto